Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho o impossível em suas vidas, e por isso muitas pessoas aceitam os problemas impossíveis como destino, encaram uma situação difícil no âmbito familiar, de saúde, profissional, sentimental, espiritual, como algo do acaso, e isso não agrada a Deus. Por isso, eu quero fazer uma pergunta a você, a você que diz, eu creio em Deus, o que você estaria disposto a fazer por um milagre? Não é muito, mas você tem que fazer a sua parte. O milagre é a junção da nossa parte com a parte de Deus. Quando a gente junta a nossa parte, obediência, confiança, a nossa crença em prática, com a palavra de Deus, com a obediência à palavra de Deus, então acontece o sobrenatural. Preste atenção, Jesus vai falar com você agora. Música Eu digo a vocês, busquem e encontrarão, matam e se abrirá, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate lhe será aberto. Pensem comigo, qual de vocês dá uma pedra a um filho que pede um pão, ou pedindo um peixe lhe dá um escorpião? Se os homens que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que está nos céus, dará bens aos que pedirem a Ele. Senhor, sei que o Senhor pode me curar, basta uma palavra Sua, para me tornar limpo. Senhor, Senhor, Mestre, seja limpo. Eu sabia, Jesus não deixa ninguém ver até Ele voltar do mesmo jeito. Temos que avisar a todos os rintes da cidade. Obrigado, Senhor. Eu nem sei o que dizer. Eu vou contar para todos. Não diga a nada a ninguém. Vá se lavar. Mostre-se ao sacerdote. Faça a oferta que Moisés determinou. Para que sirva de testemunho ao povo. É maravilhoso saber que Jesus nos dá o poder da fé para que a gente possa pedir a Ele o impossível, para que Ele faça o que nós não podemos. E Ele atende a esse pedido, depois que a gente faz a nossa parte. Que é crer que Ele pode e crer que Ele quer. Como vocês acabaram de acompanhar aí nas imagens da novela Jesus. Aquele leproso, ele sabia que Jesus podia curá-lo. Mas ele não tinha certeza que era da vontade de Deus. E Jesus disse, sim, eu quero. Fica limpo. Eu quero, Jesus está falando, que você seja feliz no amor. Eu não quero que você esteja se relacionando com uma, com outra. Eu quero que você venha constituir uma família. Casar, amar e ser amado. Respeitar e ser respeitado. Sim, Jesus está dizendo, eu quero que você seja uma pessoa bem sucedida no que você faz, na sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Eu quero que você tenha o suficiente para si, para os seus, e ainda patrocine a minha obra. Essa programação, com as suas ofertas voluntárias, com as primícias que já pertencem a mim. Eu quero que outros tomem conhecimento do que você já sabe. Jesus está falando, sim, eu quero. Eu quero que você seja curado dessa doença incurável. Eu usei a medicina, eu uso os médicos como instrumento, mas eles só fazem o possível. O impossível, o impossível, só eu faço. Então, use agora a fé. Jogue-se aos pés de Jesus, meu amigo, como fez aquele leproso. E ele não vai lhe decepcionar. Você já se humilhou a tantas pessoas? Por que não se humilhar para Deus, que não vai pisar no seu pescoço? Ele vai te levantar. Quando ele te levantar, você estará completamente restaurado. Foi o que aconteceu. Está aqui. Jesus disse, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Você já bateu na porta de tanta gente? Você já buscou em tantas pessoas, em tantos lugares, inclusive livros, religiões, filosofias baratas, gurus. Tem para todo tipo e gosto, mas não atende às suas necessidades. Dê um basto tudo isso. Determine aí agora, domingo, eu vou buscar em Jesus a cura do meu corpo, do meu casamento, da minha vida econômica, mas, sobretudo, a cura para a minha alma. Esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres, domingo. Eu estarei uma hora antes da reunião das sete, das nove e trinta, para colocar a água viva. É rapidinho. É na fé. É no espírito da ministração. E pessoas são curadas, libertas, antes mesmo da reunião iniciar. É o que vai acontecer com você. Traga uma garrafinha com água. Traga os leprosos da sua vida. Como é que é? Os leprosos. Viciados, depressivos, agressivos, endividados, mal amados, amargurados, traumatizados. Traga estes leprosos. Jesus vai estender a sua mão e vai dizer, eu posso e eu quero. Fica limpo. E vai acontecer o sobrenatural. Qual a sua postura diante dos desafios que surgem em sua vida? A Bíblia fala sobre Bartimeu, um homem que estava cego e por isso vivia como mendigo. Porém, ao saber dos milagres que Jesus operava, por onde passava, identificou a oportunidade de sair daquela situação. Nenhum obstáculo foi capaz de impedi-lo de alcançar o milagre. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. A sua fé te salvou. Esta mesma fé tem transformado a vida de milhares de pessoas na grande concentração de fé e milagres. Ao fazer um exame de rotina, Juscelia recebeu um diagnóstico inesperado. O médico me chamou, o resultado tinha saído e tinha saído um caroço. Nesse caroço parecia que estava se espalhando. Como na minha família teve gente que teve câncer, então ele falou, vamos pedir mais um exame. E nessa hora da minha cabeça, fiquei com muito medo, né? Porque eu falei, poxa, na minha família de novo aconteceu isso. A obediência? Através da água viva. Todos os domingos eu chegava aqui, pegava água, colocava água viva, chegava em casa todo dia nesse propósito e tomava água viva e colocava e passava água viva no meu seio. Que traz resultados inexplicáveis. Quando eu fui fazer o exame, aí eu levei o exame que estava, né? O caroço, a doutora olhou, falou, vamos ver. Ela olhava de novo pelo ultrassom, ela falou, não estou vendo nada de caroço aqui. Quando o médico falou que não tinha mais nada, foi uma alegria imensa, que ali eu vi o milagre que aconteceu através da água viva. Lucas tentou, de todas as maneiras, restaurar sua família, mas acreditava que conseguiria isso sem a ajuda de Deus. Todas as áreas da minha vida estavam destruídas, sentimental, financeira, familiar. Chegou um ponto de eu chegar à noite para fazer a janta, acabar o gás, eu não tenho um centavo no bolso. Nessa situação que eu estava, eu perdi meu casamento, perdi família, perdi tudo. E eu vi um testemunho de família, eu vi que um rapaz estava com a vida em uma situação parecida com a minha, eu estava até pior que ele. E ele contou que a vida dele mudou, a família dele foi restaurada. E foi assim que eu cheguei, desse jeito, na igreja. Na concentração de fé e milagres, Lucas encontrou a solução para a sua vida. Aí eu cheguei na concentração de fé e milagres, eu tive a minha primeira experiência. Porque aquele rapaz que não tinha paz, ele teve paz. Eu fui embora para casa feliz naquele dia. Então eu falei, eu vou voltar mais vezes, porque aqui mudou a minha vida. Comecei a usar da água viva, comecei a usar a minha fé nas orações da família. Eu vi que eu podia restaurar a minha casa, a minha família. E Deus me abençoou. Conheci a minha esposa. Hoje nós estamos, mês que vem agora, nós fazemos quatro anos de casado. Onde é aquele rapaz que estava destruído, família destruída, sem um real no bolso. Hoje eu posso dizer que Deus me abençoou em todas as áreas da minha vida. Aos 13 anos eu fui diagnosticada com um cisto no ovário. Eu sentia muitas dores. A médica não sabia a causa, até porque eu era muito nova. Então fazendo diversos exames, ela constatou que eu tinha um cisto no ovário, um pequeno cisto. Que era muito ruim para mim, pela minha idade eu não tinha tratamento. Através da prática da fé, Juliana encontrou a cura que a medicina dizia não ser possível. Eu comecei a vir todos os domingos, eu trazia da água, quando o bispo chamava, eu ia lá na frente, eu perseverava. Não foi do dia para a noite, não foi fácil. Tinha vezes que eu vinha para a reunião, saía e depois eu sentia dor. Eu tive que perseverar. Mas através da minha perseverança, usando a água, eu fui curada. Eu tive que voltar na médica, ela repetiu os exames e até ela ficou sem acreditar. Quando a gente começa a obedecer, então a gente vê que o milagre é resultado da nossa perseverança, é resultado da nossa fé. Por isso não murmure, não duvide, não se acomode. Confie e persevere. A confiança e perseverança que provoca o milagre, e acima de tudo, proporciona o encontro com o Espírito Santo. Quem olhar para mim veja que eu sou de Deus. Não se desespere. Há uma saída para a sua vida. Esteja na grande concentração de fé e milagres. Neste domingo, chegue cedo para receber a água consagrada pelo bispo Júlio Freitas no Monte Hermon. Às sete e às nove e meia da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. Deus acabou de falar com você, que tem aí o diagnóstico de um caroço no seio. Já tem já uma operação, uma cirurgia marcada. Separa uma garrafinha com água. Deus é o médico dos médicos. Assim como Ele curou a Juscelia, Ele vai curar você também. Traga este familiar seu, esta adolescente, esta senhora, esta mulher que tem um caroço no seio, para que ela também seja curada pelo Espírito Santo. O Lucas, que teve a sua vida destruída, todas as áreas da sua vida, inclusive ele que chegou ao extremo de não ter um centavo no bolso, fracassado profissionalmente, fracassado na vida familiar, porque ele estava fracassado na vida espiritual. Hoje o Lucas, que tinha uma vida destruída, ele tem uma vida reconstruída. Traga uma garrafinha com água. Você que está aí me assistindo e diz, bispo, eu estou endividado, eu não tenho um centavo no bolso. Você não precisa de dinheiro para alcançar o milagre. O que você precisa, você já tem, que é a fé. Agora, você tem que usar a sua fé na palavra de Deus. Você que, a exemplo da Juliana, que teve um cisto no ovário, aos 13 anos, e ela foi operada, Deus operou o milagre. Você que tem um cisto, ouça, você que tem uma filha, uma irmã, que tem um cisto no ovário, traga ela domingo agora. Vai ser o domingo, aonde os caídos vão se levantar, os afastados vão voltar à prática da fé. E eu vou estar uma hora antes da reunião das sete e das nove e trinta. Frio, chovendo, ventando, calor ou não, eu vou estar aqui lhe aguardando uma hora antes de cada reunião. Na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Não esqueça de trazer, ó, sua garrafinha com água. Me chamo Valdilane, vim de uma infância muito sofrida, onde meu pai bebia muito, agredia minha mãe, agredia meus irmãos. E dos meus 13 a 14 anos, meu pai tentou por três vezes me abusar. Foi aí que eu falei com a minha mãe, né? Só que minha mãe, ela não acreditou. Eu saí de casa, fui morar com uma tia, tive amizades, ia para a balada. Com os 18 anos, meu pai faleceu. E eu achei que tudo tinha acabado, né? Eu falei assim, ah, como eu tinha muita mágoa do meu pai, eu falei, agora tudo acabou, agora eu posso ser feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Quando meu pai faleceu, eu comecei a sentir o cheiro dele, o cheiro de cigarro. Eu comecei a ter pesadelos. E ninguém me entendia, eu contava para as pessoas, mas ela não me entendia o que estava acontecendo. Foi aí que eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal. Ouvindo a palavra de Deus, do homem de Deus, eu entendi que eu precisava perdoar. E foi assim que começou. Perdoei o meu pai, meu pai faleceu, mas eu perdoei. Hoje eu não tenho mágoa do meu pai. Perdoei a minha mãe por ela aceitar aquela situação. E eu perdoei ela, porque eu tinha mágoa dela. Eu queria que ela estivesse do meu lado. E naquele momento tão difícil para mim. E através das reuniões da Igreja Universal, obedecendo a palavra de Deus, hoje eu sou feliz, tenho paz. Hoje eu sou casada, tenho meus filhos. Eu e minha mãe somos amigas, a gente se dá super bem. Hoje eu sou muito feliz. Você sofreu, quando criança, a dor da rejeição, do abuso verbal, sexual, psicológico, maus tratos. Você que arrastou isso para a sua adolescência e depois para a sua vida adulta. Você não consegue se relacionar com as pessoas. Você é uma pessoa amargurada, desconfiada, vingativa, malicioso. Dê um basta nisso. É você que está sendo infeliz, é você que está sofrendo. E claro, faz sofrer também aqueles que fazem parte da sua vida, como a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Se perdoe, perdoe quem lhe ofendeu. Faça como fez esta mulher. Dê um basta em tudo isso. Esteja conosco neste domingo. Domingo agora é o domingo dos que estão caídos para se levantarem. Lembra-te onde caíste. Onde foi que você caiu? Volte à prática da fé. Inclusive, eu quero desafiar você agora a fazer o desafio da mão do anjo. Eis que tudo se faz novo. Coloque aí a sua mão sobre a minha mão, por favor. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. É o desafio daqui para frente, tudo será diferente. Diga, eu aceito. Fale. Que Deus faça tudo novo na minha vida. Amém. Olhe para mim, por favor. Agora, o anjo de Deus está segurando a sua mão. Você não está só. Você vai chegar aqui no Templo dos Maiores Milagres, neste domingo, seja às sete ou às nove e trinta, e você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Aproveite. Talvez seja a sua última oportunidade. Nós vamos agora à Cidade Ademar com o pastor Robert, que vai entrevistar Ivone, o pastor que é responsável pelo trabalho evangelístico da Igreja Universal aqui na região de Cidade Ademar. Olá, bispo. Estamos aqui no altar da nossa sede regional, na Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. E aqui no altar da nossa catedral, eu tenho a senhora Ivone, que vai contar um grande milagre que aconteceu na sua vida. Ela que foi recentemente diagnosticada com nódulos, e ela vai contar a experiência que ela teve com o tratamento da água. Dona Ivone, como que a senhora chegou a esse tratamento? Bom, pastor, foi um exame de rotina, né? Aí eu cheguei lá, nesses exames, constou esses dez nódulos, que, no caso, cinco nódulos em cada seio. Aí, nesses exames aí, a médica falou que eu precisava ser operada. Aí eu não aceitei isso. Aí eu peguei, vim pra cá fazer o propósito da água, né? Peguei firme no propósito da água e não aceitei a situação. Aí foi marcado pra me retornar. A médica, inclusive, ela já tinha marcado, feito tudo lá, né? Arrumado tudo pra cirurgia. Aí, nesse propósito da água, eu cheguei lá no médico, no retorno. Aí, quando ela fez novamente o exame pra fazer a retirada dos meus seios, não deu nada. Não constou mais nada dos meus seios. Então, constava que agora a senhora tava curada. E a senhora tem os exames que comprovam o antes e o depois. Então, a senhora fez o tratamento com a água, vindo no domingo, agiu a sua fé, e hoje a senhora está totalmente curada. Sim, graças a Deus, pela minha fé e pelo propósito da água. Hoje eu não tenho mais nada. Muito bem. Então, aí, Bispo Júlio, mais uma pessoa curada através do propósito da água, o tratamento da água que acontece aqui na cidade de Ademar. Na Avenida CUPEC 3000, essa pessoa pode estar conosco sete da manhã, às nove e meia, às quinze ou às dezoito horas, participando desse tratamento com a água. A todos os evangelistas, membros da Igreja Universal e obreiros, pastor Robert, aí responsável pelo trabalho evangelístico na cidade de Ademar, tem os seus braços abertos para lhe recepcionar diariamente, como também estão as portas da Igreja Universal. A senhora Ivone foi curada, fazendo uso da fé e a água foi um ponto de contato. Leva a garrafinha com água à Igreja Universal, só que na zona sul de São Paulo, são mais de 130 templos que estão à sua inteira disposição. Para acessar, saber o endereço do Templo da Universal mais próximo da sua casa, acesse o site oficial universal.org.localizar. Há quase oito mil templos à sua disposição, só aqui no Brasil. Responda essas três perguntas, por favor. Tudo que você começa, não conclui? Você voltou à prática de coisas erradas? Coisas, pessoas e lugares algum lhe satisfaz? A resposta está aqui, olha. O porquê disso? Infelizmente, muitas pessoas estão caídas porque deixaram ao Senhor. Não ignore estes fatos. Deixaram ao Senhor, blasfemar contra o Deus vivo, dizendo que Ele não existe, Ele não se importa comigo. Deus não me ouve. Essas pessoas voltam para trás. Está em Isaías, capítulo 1, versículo 4. Diga, meu recomeço vai ser domingo agora, às sete e às nove e trinta, quando Deus vai te levantar e você será transformado pelo Espírito Santo. A cada amanhecer, recebemos de presente mais um dia de vida. Ganhamos uma nova chance de realizar os nossos sonhos, de viver inúmeras experiências e de estar perto de quem amamos. Em meio a tantas coisas positivas, muitas pessoas recebem notícias negativas, como o diagnóstico de uma doença, algumas sem perspectiva de cura, segundo a visão da medicina. Dias assim, acabam mais tristes, escuros e sem esperança. Se você está passando por isso ou alguém próximo a você está lutando pela vida, seja forte e acredite na cura, pois o que é impossível para os homens, para Deus, é mais um milagre realizado. As palavras do próprio Criador, eu sou o Senhor, Kisara, está aqui, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A sua cura está a alguns passos de você. Passando pelo corredor dos 120 e recebendo a imposição das estolas consagradas, Deus agirá em sua vida e te concederá a cura através da fé. Participe da Missão dos 120, venha receber o seu milagre, dia 6 de junho, terça-feira, às 19 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Tragos enfermos, na terça-feira, dia 6 de junho, às 20 horas, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Diante de tudo o que foi falado e exibido, agora só falta você. Por isso, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas.